Boa noite, cara! Pra quem não me conhece, eu sou Francine Moraes Estou muito feliz de estar aqui Obrigada por terem saído de suas casas Mesmo nessa chuva Vou fazer minha saideira agora Agradecer os jeitos de amor e brito Quero que esteja brincando comigo, se possível, vai! Estou muito feliz! 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 Estou muito feliz!